Saudações amigos e amigas, eu me chamo Carlos Alberto, sou eu quem cuida, trata, curtir, todas as pontas apresentadas aqui no canal para vocês. Sejam todos muito bem-vindos e vamos ver como está essa atualização. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gostaram, pessoal? Deixe seu like. Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo.